A santa paz de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o ancião irmão Isaías Francisco Morato e quero aqui fazer hoje uma homenagem ao meu querido e amado irmão Salatiel. Ora, esse irmão Salatiel é desde o tempo da nossa mocidade, frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, desde quando éramos meninos ainda. Me lembro um dia que eu fazia comum no Jardim Eldorado em Diadema, perto do Jardim dos Eucaliptos. E o irmão Salatiel, ainda moço, veio, pousou aqui em casa e juntos congregamos nessa igreja. Onde hoje o meu primo Moeri é cooperador do ofício ministerial nesta igreja, na Congregação Cristã no Brasil. E levei o irmão Salatiel e Deus muito nos abençoou por conta do dom que Deus colocou no coração deste grande homem de Deus. Me casei, fiquei para a região de Francisco Morato e muito nosso querido e amado e amigo irmão Salatiel Esteve comigo nos visitando, congregando, viajamos juntos, servimos ao Senhor juntos, desde o tempo da mocidade. O servo de Deus casou, tem filhos, eu também, o Senhor nos abençoou, colocou-nos para trabalhar na obra. E esse meu querido e amado Salatiel, cheio das dádivas de Deus e do dom maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Aonde passamos, vimos muita obra e muitas que Deus tem usado. E tem uma até agora que eu vou colocar aqui para vocês verem. Uma obra maravilhosa que mexe no nosso coração. Quem conhece o irmão Salatiel sabe o tamanho da sua humildade, amor para com os bons, para com os próximos. Um caríssimo servo de Deus. Passou por esse tempo uma grande prova, mas foi somente para Deus mostrar para ele quem eram os amigos de verdade. Porque os amigos falsos nos rodeiam, e quando nós trupicamos, são os primeiros a nos atingir com as suas pedras. Muitos amigos que rodeavam o irmão Salatiel, depois de uma grande prova que Deus permitiu na vida dele, como permitiu na vida de José do Egito. Isso mesmo, o filho de Jacó. Quando aquela mulher de Potifar ficou com as vestes de José nas mãos e gritando a todo custo que José tinha feito a ela uma proposta ilícita. Mas, José estava limpo e livre na presença de Deus. Assim aconteceu com o nosso amigo e irmão Salatiel. Passou por uma prova, por conta de alguns amigos que te enfiou em uma grande roubada. E os amigos falsos, ficaram sabendo da notícia, foram correndo embora. Pior, caluniando o servo de Deus. Mas, como José passou pelo cárcere, o irmão Salatiel também passou por uma prova semelhante. Mas, para mostrar sua fidelidade e mostrar a sua equidade que tem com o Criador, Deus mandou o anjo como mandou para Pedro naquele dia e tirou das garras de Satanás. Dando a este homem de Deus novamente o privilégio de olhar no rosto das pessoas e dizer Eu sirvo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que tira Sadraque, Mesaque e Abedinego da fornalha. Livra Daniel da cova dos leões. E tira José do cárcere para fazer um governador. Essa é a história do meu amigo e irmão Honrado Salatiel. Deus que abençoe meu irmão, você terá uma grande vitória. Porque agora terá verdadeiros amigos e irmãos. Porque os falsos, já Deus tirou do teu caminho. Está escrito, na angústia de um amigo, nasce um irmão. Me acompanha nas leituras da Bíblia, estou narrando as escrituras. Se inscreva nesse canal e juntos vamos levar a palavra de Deus aos quatro cantos da terra. A santa paz de Deus. Vamos ver então o testemunho que o servo de Deus está contando em uma das igrejas. Quem conhece o dom deste irmão, sabe do que estou falando. Dom magnífico. E ouça você mesmo. Quer contar o teu testemunho? Se inscreva no canal, mande uma mensagem no meu WhatsApp e colocarei no ar o seu testemunho também. E ouça você mesmo.